Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui de noite Vamos continuar aquela run que nós fizemos, que sinceramente está muito boa Nós temos um ótimo ataque, nós temos uma mineração também, que ajuda bastante Óbvio que aqui não vai minerar, mas tudo bem Nós temos algumas explosões para poder ajudar E nós temos essa varinha aqui, que ela tem tiro triplo Eu vou tentar misturar junto com aqui, tá? Então ok, eu creio que nós estamos muito bem E é isso aí, pessoal, não esqueçam que lives todos os dias na Twitch E é isso aí, meu amigo, é isso aí Nuva ácida é boa Comprar bomba de fogo e nuvem de ácido Ela tem limite, mas ainda é bom Comprar Aí aqui é o seguinte Conjura cinco feitiços em padrão pentagonal Essa varinha, eu diria de pau Essa aqui tem mais Então o que a gente pode fazer? Tirar aqui as minerações, bem certo Aumenta a velocidade de projétil no ar, ótimo Aqui nós vamos fazer Isso aqui, ele Quero fazer isso aqui Não é legal Isso aqui a gente, deixa Quero colocar esse aqui Feitiço disperso 4 Ele é alternância, né? Conjura três feitiços ao mesmo tempo E se nós tirarmos esse aqui? É porque essa varinha Ah, ela é lenta Então por isso que eu falei pra colocar nessa Então nós vamos tirar essas bombas Nós vamos colocar aqui, 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 aqui e aqui Tá bexiga Eu acho Foi interessante Mas eu quero aumentar o projétil no ar, que é melhor Ótimo E agora Então assim Esse aqui custa quanto? Direito de mano a zero Atrás de concentração Zero ponto Então você vai pra primeira Aliás Vem pra cá, tá? Aí você vem pra cá E aqui Ficou mais rápido Caraca, ficou muito mais rápido Ah, que laura Ficou muito mais rápido Perdão gente, ó Feitiço ricochetigante Cris Caraca, eu tenho Eu vou guardar essa aqui também Você vai ser a nossa admiração E A você A você serás de Buemba Calma Então aí tem um negócio Não, mas Porque é o seguinte Hum Não é legal não Vou fazer assim Posso Deixar aqui É muito OP É Com certeza O que? O que que eu fiz? Uh oh Não 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 Eu só tava testando a magia Com certeza Só que é hit kill Meu Deus Eita 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 Moleque Desculpa Deuses Mas vocês são muito Eita Eita Armadura sem manchas Nunca pule o dia da perna E fantasma furioso Então só um aumentinho Olha Olha Sinceramente Sinceramente De todos Esse aqui Ele nos dá Uma armadura Que diminui o dano Recebendo Então eu vou com ela Tá Tem um efeito De um efeito De um efeito De um efeito De um efeito Mas foi sem querer Deus Não foi Não foi Não foi de propósito Ele poderia se matar Eu não sei o que faz Mas Eu sei que essa varinha É muito forte Só isso O rato Dando coro Dos caras Ah é né Olha isso Que muito louco O que que eu vou fazer Eu vou simplesmente Pegar e Ficar cavando Não tô nem aí Não 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 Eu não posso perder Essa run Não Ah meu deus Fica 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 O que é isso? Ah cara, eu quero perder, certeza que vai ser muito difícil recuperar uma run assim, certeza, 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 é extremamente densa, não dá para cavar, mas tem coisa ali, calma, tem coisa para cá, opa, comprar, small teleport boat, raio mágico cronometrado, buraco negro e conjunto de raios descendentes, buraco negro, isso aqui também, não sei não, para mim tem coisa ali, O que é aquilo ali? Eu quero fazer um teste, cara, mas eu invoco bem em cima de mim, cara, é, ele dura bem pouco, mas também é muito poderoso, é muito bonito, esse jogo é muito bem feito, essa, é, ela, ela dura pouco, ela fica em cima de você, só que essa nuvem de ácido é animal, cara, olha, é muito bem feito, muito bem feito. Tá 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 Ainda bem que é de ter esse escuro. Ah, gente, eu sei que tem que explorar, mas tá difícil. Isso dá dano, viu? É que aquela vez lá pra mim não deu dano, mas isso dá dano sim. Peraí, peraí, pera, pera. Pera. X quadrado... X quadrado... Olha, eu quero mesmo explorar. Não tô zoando, mas... Não, não quero arriscar, não. Não quero arriscar, não. Os deuses ainda estão enfurecidos? Ouro é o suficiente. Ah, velho, sério? Não! Não! Não, não vou. Não, não! What the hell? What the... Não, 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 não. Não, calma aí, pera. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Deixa eu esconder aqui. Só tem chefe aqui, cara. Caranha. E aqui. Chega aí. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Está indo um pouco. Ah, que filha da mãe. Eu perdi dinheiro pra caramba. Isso aqui é aquela mina. Eu não me engano mais. É... Não dessa vez. Não dessa vez. Não dessa vez. Beleza. Nossa senhora! Red shot. 780. Meu Deus do céu! É... É você, pronto. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não, não posso ver aqui, não. É... Acho que a planta está crescendo. Pera. Então... Atira aqui, então! Atira aqui! Atira! Atira aqui! Você não consegue, né? Mas esses caras morrem, velho. Aí é o primeiro ouro que eu peguei aqui nessa fase. O que é você? O que é você? Por que você está me atacando? Tem alguma coisa que eu não quero me matar nesse jogo? É... Do nada? Do nada cresceu aquilo? O que é que? É que... Tenta tirar isso! Não, 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 você não, você não, você não, você não. Pronto Carga Trovejante Projeto mensalmente carregado de eletricidade Conjura dois feitiços Conjura tentáculos e direções aleatórias Escofiado, uma aura congelante sinistra Considerável melhor, mas causa menos dano Invoca uma flecha Porém poderoso e cocheteio Probeast 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 Engraçado, nada morre nesse lugar Olha eu Meus ratinhos Ok Olha o filho da mãe, lança minas Você não acha que você é muito rápida, não? Não Beleza É dessanguentada? Eu tô rico Essa planta aqui eu acho que tá atacando alguma coisa E que é aquilo ali? Ah? Ah não Vou cá ali, Engels Vamos pra explodir o Camry de Deathfrog Eu vou ficar indo por aqui, não sou besta Segurar Isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui? É o transporte Pra próxima fase Não sou besta Não 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 Cara, se eu não tivesse essa armadura O que? O que que me deu dano? Eu tô envenenado, tô envenenado Chega Ah, mas aqui vai ter outro Sei lá, qualquer coisa aí É besteira colocar ricochete Espera, espera, espera Abençoe-me que você altere varinhas em qualquer lugar Não Não Não, 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 não Tá tudo enderecutado Calma, calma, calma O que é isso aqui? O que é isso aqui? É... Carga trovejante Calma, calma, calma É muito inimigo É muito inimigo Muito inimigo Calma, calma, calma Calma, é muito inimigo Muito inimigo Nossa Rocha de cofre Não, não, não Ai, 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 ai Para de me perseguir Não GG, GG, GG Eu irritei os deuses Foi sem querer Não foi de propósito Não foi de propósito Não foi de propósito Caraca Meu Deus Essa rampa foi muito boa Se eu não tivesse irritado os deuses Não, ele fica pra Ah, mas beleza Ok, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada A inscrição no canal Fica a cargo de vocês Deixem os comentários Que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima